Beleza, beleza, nobríssimos! Alô vocês! Estamos aqui de volta com o professor Carlos Neném e Diana Jones do Piauí! Valeu, professor! Olha só, aqui a gente tá na feira, viu? Hoje é dia de sábado e o professor trouxe aqui um detectorzinho de metal, que é da professora Evelyn, que ela emprestou pra ele e ele veio também fazer negócios aqui de moedas, de tudo aqui. Professor, tem moedas boas aí pra mostrar pro pessoal? Moedas nobres, que só os nobres têm. Só os nobres têm? A bandeirinha bacana, da bandeira olímpica, tá aqui, olha. Professor, já já você vai dizer quanto é, viu? Direitos humanos, moço, quase soberba! Quase soberba, professor! Rapaz, e você encontrou essa mina aonde, professor? Rapaz, é o meu pequeno estoquezinho que eu tenho guardado em casa. E é a pequena bacatela que eu tô oferecendo. Rapaz, o que tem de gente atrás dessa moeda, professor? Olha aqui, meus amigos, olha... Opa, caiu! Oi! Ih, lasqueira! Acho que eu sou, acho que é olho. Isso é olho. Quando um corno olha, as coisas aparecem. Não sou corno não, homem. Esse aqui! Agora sentou Você não vai ter subido e a mulher dele Corte rápido Desculpa aí, viu, professor Porque descorregou aqui Aqui, meus amigos, olha Uma da bandeira olímpica Uma dos direitos humanos rara Não é assim É escassa, viu É muito difícil E a outra aqui, da FAO Vire aqui, professor Vire do outro lado aí a FAO Para mostrar Da FAO, 25 centavos 25 centavos da FAO Aí, viu Tem mais aí, professor Tem esse outro lote de 40 moedas Tem um real Um real pioneiro 1994, professor Nós temos dólar americano Temos lobo guará Temos a princesa Rainha Elizabeth Olha, rainha Elizabeth Bonita, viu Bacana demais Rapaz, nós estamos gravando aqui Estamos gravando O que está falando isso aí Conta esse baitolo aí Se acalma, professor Floriano Peixoto Floriano Peixoto 40 anos do Banco Central 40 anos do Banco Central Essa aqui está moça Mas está bonita, viu Está soberba Quanto é essa aqui, professor? No lote aí Ela não ultrapassa 10 reais Você vende só o lote todo, é? Lote todo Beleza Deixa eu dar um panorama aqui Deixa eu botar aqui Esse lote aí É 120 reais Mais 30 de pó Olha aqui, olha aqui 100 reais Essa aqui é muito bonita Da Rainha Elizabeth Olha aí Não sei se dá pra focar bem pra vocês Tem esta outra também Da Rainha Elizabeth Tem esta outra do lobo guará Ó, tem várias Tem até dos Estados Unidos, né? É americano De Ralf Dólar Bastante aqui E tem quantas aqui neste lote? São 20 20 moedas neste lote Olha, pra colecionadores iniciantes Pra colecionadores veteranos também Que sabe o que é coisa boa Tô falando, olha Sabe o que é coisa boa Sabe o que é coisa boa Sabe o que é coisa boa 100 reais Isso aqui é boa, viu Olha a coisa boa Olha a Vicentina aqui do índio Vicentina Sabe o que é coisa boa Olha, sabe o que é coisa boa Coisa boa Olha o futebol Olha a paixão Olha a paixão Moeda olímpica do futebol, viu Quanto é esse lote, professor? Diga aí 120 Mais 120 Mais 30 de pó No duro 120 reais Mais o pote O pote seria quanto, professor? É 30 30 reais Porque tem lugar que o pote é 30, é 20, é 50, é 40 Dependendo do lugar, né, professor? Dependendo do lugar Quanto mais próximo, mais barato fica, né, professor? Eu vou te mostrar as contas dessa moeda aqui Que é a coisa mais linda do mundo Sim Do Canadá Essa aqui do Canadá é linda mesmo, cara Toda bonita, diamantada Coisa linda, viu Bonita mesmo Vai no lote tudo, professor? Vai no lote Beleza 120 reais Você que entrou e postou aí Ficou interessado Professor, diz teu telefone aí pro pessoal 991-4255 DDD-86 991-4255 991-4255 Fechou? Fechou Beleza Tem mais aí, professor? Não tem? Tem umas coisinhas aqui E aquilo ali, professor? O que é lá? Ah, sim Ah, mostra aí, ó Mostre tudo Mostre tudo Aí esse lote aqui tá incompleto 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 15 16 moedas 16 moedas Ele está incompleto Mas eu repasso aí pra 50 reais Só 50, professor? Só 50 Rapaz, por isso que o pessoal gosta de você, viu Você não é explorador, professor Não Você vende as coisas barato, rapaz Que beleza, viu Ó, tem de bronze alumínio, do Getúlio Vargas Tem de euro, 20 centos, 10 centos Tem bacana aí Muita coisa boa aí pra vocês Quem é esse aqui? O Donald Trump? Não, aqui é o rei da Espanha É o rei da Espanha? É Tem mais aí, professor? Tem? Tem O que é que tem tanto nessa bolsa aí que você não mostra? É só uma pedinha Que eu comprei aqui na feira Você comprou aqui, né? Sim Comprei na feira Olha, turmalina É, professor É turmalina Que é isso, professor Olha que pedra bonita, meus amigos Professor, já bateu no dente? Aí, ó Pode atender É verdadeira, professor Ela tem algumas inclusões, mas é verdadeira Vamos pegar o nosso iate Vamos pegar, vamos pegar sim Meu iate tá aí, meu segurança Professor, esta pedra parece que é verdadeira, professor É verdadeira Ela tem inclusões, mas é verdadeira Qual o valor dela? O aspecto dela, aparentemente, tá como se estivesse estrondada Mas eu acredito que não Ela é facetada É de ouro? É ouro, é É ouro, meus amigos Quanto seria, professor? Não, aí não, não é pra vender não É pra vender não? É seu amuleto, é? Meu amuleto Ah, sim É pegue 10 conto? Não Pegue 20? Não É não? Dinheiro é que não falta aí Não, dinheiro Eu não guardo dinheiro aqui Guarda não? Eu vou lá, alguém pegar Ele não ganho dinheiro É meu amuleto Santiago de Compostela Ah, sim Aquela que você tentou vender naquele tempo Tá Santiago de Compostela Isso aqui é uma moeda, professor? É uma moeda É uma moeda de 5 euros Tem o formato oval assim mesmo, é? É 5 centavos de euros Mas é o formato oval assim mesmo, é? Formato oval É 5 centavos de euros Homenageando Santiago de Compostela É interessante Ele aqui tá pequenininho Ele levando a sacolinha dele Beleza Ó, o nobre aí quer ver Aqui, meus amigos Quanto é essa pequenininha aqui? Essa que tem 3 pedras Olha, aquela história Eu não quero vender não Mas se alguém me der 50 reais Eu quero Olha, rapaz Que beleza É desse jeito É, meu amigo Tem que... Como é que eu vou gastar meu combustível Meu pequeno hiato Meu pequeno aviãozinho Tem que ter dinheiro Exatamente Agora, professor Fiquei encabulado aqui Que é isso aí? A moeda boa, é? É, peraí Eu tenho uma moeda mula aqui Tem moeda mula? 200 reais Uma mulinha 200 reais É mula mesmo, professor? Mais pó É mula É mula Com certeza Cara, é mula mesmo, rapaz Esse é o tal do mula Eu adquiri o outro na vida Olha Essa é mula mesmo Conseguiu ontem na feira Eu tenho uma de 10 centavos Com revesso invertido E vou... Peraí, peraí Você trocou numa de 10 centavos De revesso invertido Com mais o que mais? E tem uma volta Eu não vou dizer qual foi a volta Você deu um anzol Foi uma volta Foi? Ah, beleza É mesmo? É Aqui é uma mula 5 centavos mula E é 200 reais Para quem não sabe Para quem não sabe, meus amigos Esta efígie aqui É a efígie De 1 centavo Em cima da efígie De 5 centavos Em cima desta moeda De 5 centavos Esta efígie Não é a própria dela Essa aqui é a de 1 centavo Então é chamada de mula Ou moeda híbrida Quanto é essa aqui, professor? 200 reais Dozentão, professor Dozentão mais o porto De 30 Ih, está barato, professor Qualquer lugar do Brasil Está barato, professor No duro No duro Rapaz, faz troca também Você gosta de fazer Não Troca não Troca O papai disse que não dá certo trocar Mas você fez troca ontem Você gostou Não E aqui, professor Olha, para quem não sabe Olha Olha aqui A feira, professor Feira do troca Troca Está aqui Olha Feira do troca Troca Então não tem problema nenhum Ah, eu tenho um alô especial Para meu amigo São Paulo Tem um alô especial O patrão Patrão Ah, sim Beleza E o meu amigo Lá de Fortaleza O meu nobre amigo Cavalcante E o meu amigo Adail Adail Do Cavalcante Quem mais? Vai dizendo aí Quem mais Vai dizer Pode dizer Quem mais Eu vou ver Minha amiga É, velho Porque ela não está presente Mas o coração É É Um abração para ela Viu Exato Meus amigos Muita calma Nessa hora Que tem aqui Uma briga Próxima Qualquer coisa Professor Opa Professor Se a gente escutar o estampido A gente sai correndo É o jeito Pro chão Eu sai correndo Pula nessa água E se manda Meu amigo Tranquilino Tranquilino Ah, o Tranquilino É gente boa Viu Meu amigo Tranquilino Rei das cédulas americanas Rei das cédulas americanas Um abraço para você Meu amigo E para você Também meu amigo Osvaldo Osvaldo E também o meu amigo Rogério Também amigo Das rotas Das coleções São Paulo Capital Beleza Rei da Coca-Cola E também para minha amiga Romária Que está doentinha Mas Deus vai recuperar ela A Romária está doente, é? Oh, rapaz Então a gente faz votos De muita saúde E recuperação rápida Para ela, viu? Romária Que é a minha secretária Isso E a minha amiga Eita, professor Está ficando tenso aqui Não, mas não vai ter não Eu conheço aqui Não, conheço Conheço tudo Eita, rapaz Conheço Eu conheço Olha lá Não, eu conheço Não, não tem coisa Não, qualquer coisa A gente pula nessa água aí Escuta E minha amiga Romária Um abração Que Deus vai Abração, Romária Estabelecer ela A minha amiga Rosinha Que eu estou esperando ela Para fazer parte da nossa equipe E minha amiga Vitória também Para fazer parte da nossa equipe Isso Beleza Um abração aí para vocês, viu? Valeu, meu querido Meus nobres Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Nós vamos ficando por aqui Nobrezas Valeu Forte abraço no coração Entre Serra das Confusões E haste rupestre A Castelo de Pedra Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Opa O que foi isso, professor? Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meus queridos Tchau Tanta briga aí O pessoal brigando Olha, já chegou a fiscalização Perfeito 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 Vamos pegar um barquinho Opa Opa Tchau 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 Obrigada.